Olha aí gente, da bancada do Daora, jornalista Rochelle, Alberto Bardavil, KT, pessoal todo aí, o Clever, Jaume Pinto, Fernando Ferrer, conforme anunciado no programa, essa semana está aqui a nossa manifestação aqui no Porto das Dunas, o pessoal aqui mobilizado aqui neste sábado pela manhã, né, contra este de serviço que a Enio tem prestado aqui no Porto das Dunas, né, então daqui o pessoal mobilizado, a imprensa aqui presente, todo mundo de camisa preta aqui, porque realmente a Enio precisa ter um freio, né, estou fazendo aqui esse vídeo aqui para vocês aí que assistem e prestigiam o programa Daora na TV União, jovem de cara e de coração, em defesa da cidadania sempre.